Cara, vou ser bem sincero com você, tá fácil não, viu? Eu tenho algumas classes aqui pra passar pra vocês, mas eu tô tentando trabalhar com o que eles estão me dando. E eu vou explicar bem explicadinho pra vocês entenderem pra que cada classe vai servir, tá? Mas eu acabei descobrindo a minha classe meta do jogo e provavelmente a classe que eu vou estar usando nessa primeira season, né? A gente tem três snipers novas no Warzone, certo? Uma delas eu não tô nem contando, tá? Que no caso é essa aqui, ó, KV Inibitor. Isso aqui pra mim não é nem sniper. Eu vou explicar as classes de cada uma e vou explicar pra que serve e pra que que não vai servir também. Essa é a classe de Longbowl, que é mais rápida possível. Não tem como ficar mais rápido do que isso aqui, tá? A ideia dela era ser uma classe agressiva, mas infelizmente ela não desempenha bem esse papel. Foi a melhor classe que eu achei pra essa sniper. Qual que é o problema principal? O dano dela é parecido, se não o mesmo, com o da SAB. Então são três tiros no peito e dois na cabeça. Aqui no caso o bot tava sem placa, ó. Mas quando o bot tá com três placas, dois tiros na cabeça, três no peito. Beleza? É viável? Eu não sei. Você que tem que saber, meu mano. Vou dar uma brincada com ela. Tô passando assim pra vocês o que eu consegui. Beleza, vamos falar então da sniper nova, tá? Eu descobri uma classe dela que eu não testei muito ainda, mas é bem provável que vai ficar razoável. Não tô falando nem boa. Qual que é o problema dessa sniper? Ela precisa de munição explosiva pra matar com um tiro na cabeça. E qual que é o problema da munição explosiva? No momento que você coloca ela, o bullet velocity da sua sniper cai pela metade. Ou seja, se a sua sniper tinha, sei lá, 800 metros por segundo, ela vai cair pra 400. Aí vai pensando, pô, de 800 caindo pra 400, significa que de longe ela não funciona. Então assim, essa é uma build mais pra rush que eu montei, tá? O ADS dela ficou interessante. Ficou ali na casa dos 425. Mas essa build aqui não vai funcionar pra distância, tá? Ela é mais pra quem gosta de rushar, tá vendo, ó? Em compensação, se você tiver ali até 100 metros, mais ou menos, eu acho que vocês vão dar conta de jogar com isso aqui, rapaziada. Ah, mas eu quero uma build pra distância. Quero matar de mais longe com essa sniper aqui. Tá, você quer matar de mais longe? Então eu vou te mostrar porque que ela não vai ser viável. A build de longe, ela seria mais ou menos assim, ó. O que que tem de importante aqui? 0.50, o cano vai aumentar o alcance e o silenciador vai aumentar o alcance também. Beleza, essa build aqui vai funcionar. Só que qual que é o problema? Se você for dar uma olhada aqui, ó. Velocidade de projéteis, 663. Não fica legal. Não fica nem um pouco interessante. Então essa sniper, se eu fosse você, eu nem montaria ela pra distância, tá? Porque realmente não vai valer a pena. Além disso, tem outro porém. Olha o ADS dela, quando você monta pra distância. 636. Ou seja, esse ADS aqui já tá bem parecido com o da Kat. Então, essa build aqui pra distância ficou inviável, tá? Nem tenta fazer porque realmente não compensa. Se você quer matar a distância, você vai vir e você vai pegar essa sniper aqui que se chama Kat AMR. Essa é a única sniper do jogo que vai matar com headshot sem munição explosiva. Inicialmente, eu sempre tento montar a classe voltada pro ADS. Então, eu montei a classe dela com o ADS todo. Não é essa aqui, tá? E eu consegui chegar ali na faixa dos 630, mais ou menos, 620 de ADS. Essa classe aqui, que vai ser a melhor classe pra ela, inclusive. O ADS dela é 665. Ou seja, a diferença não é tão grande assim, de 630 pra 660. Em compensação, dá uma olhada no Bullet Velocity. 1181. Essa aqui é a classe definitiva pra você jogar de sniper nesse jogo. Ah, eu quero jogar de sniper, dando suporte pro meu time. Eu quero atirar de longe. Essa classe aqui, rapaziada, não tem outra classe. Você não é aquele cara que joga agressivo, dando quickscope? Eu imagino que essa sniper vai servir, tá? A única coisa que é paia dela é justamente esse ADS aqui. É um pouco alto. A gente tava acostumado aí com uns 400 e pouco, né? Nas snipers do MW2. Mas testa que eu acho que vocês vão curtir. O que que eu tô usando de suporte pra sniper? Tô usando essa SMG aqui, que é simplesmente absurda. O time to kill dela tá extremamente baixo. Então copia essa classe que é um ótimo suporte pra sniper, beleza? Antes de falar minha classe meta do meta e postar uma gameplay pra provar que ela é meta. Só uma informação bônus. Eu não confirmei essa informação ainda pra ver se é realmente verídico. Mas eu acredito que seja sim, tá? Vocês lembram da 12 sniper que eu montei lá no Warzone 2, lá em Vondel? Algumas pessoas tão falando que ela tá matando com um tiro no peito. Ou seja, provavelmente ela vai ser a melhor sniper do jogo. Eu vou testar ela amanhã e eu trago aqui pra vocês se isso for verdade, beleza? Mas como esse vídeo já vai sair hoje, se eu fosse vocês eu já testaria. Agora então eu vou passar minha classe meta, que provavelmente tá bugado. E eles vão consertar em dois dias. Mas de qualquer forma, tá muito divertido. E acho que mesmo depois que eles consertarem, eu ainda vou continuar usando ela. MCPR sem mira com uma 12 Bryson de secundária. Vocês lembram daquela gameplay do Vondel ali? Que eu ficava de sniper? Dá um tiro de sniper, puxa a 12, dá um tiro de 12. É exatamente essa mesma gameplay. A MCPR tá me lembrando muito a Type. Copia a classe aí, ó. Já tira um printzão. E tem um bug que tá rolando com ela, tá galera? Ela tá matando com um tiro no peito. Eu só não sei qual que é a distância. Porque de longe não mata. Mas é tipo, sei lá, 30, 40 metros mais ou menos. Mas tem que ser exatamente assim, ó. Na teta do cara. Se pegar no ombro, por exemplo, já não vai matar. De qualquer forma, essa é a classe que eu tô mais gostando pro meu estilo de gameplay. Que é qual? Jogar ruxado, correndo, que nem um maluco. Eu sempre joguei assim no Warzone 1. E vou tentar manter esse estilo na medida do possível, beleza? Ah, e as snipers do MW2, como é que elas tão? Gente, a SAB continua a mesma bosta, muito ruim. SPR tomou um nerf. Porque antes ela era dois tiros no peito, né? Não sei se vocês lembram. Agora são três tiros no peito. O resto das snipers. MCPR, Signal, Victus, Imperial, Lab e SPX. Elas continuam exatamente a mesma coisa do Warzone 2. Eu não gosto delas. Não gosto de jogar com munição explosiva. Então, assim, se você quiser testar, teste aí por sua conta e risco. Mas, então, as classes que eu recomendo são essas. Fiquem agora com a gameplay da minha classe meta de rush. Se você gosta de rush, você precisa testar essa classe da sniper com a 12, beleza? Aí você pensou. Ai, mas você não mostrou a 12. Então, tô com um pouco de medo de estragar os lobbies brasileiros. Porque a 12 tá muito forte, véi. Tá quebradaça. Então, eu vou segurar um pouco essa informação aí, beleza? Se você estiver louco, louco assim. Meu Deus, passa a 12 pra mim, pelo amor de Deus. Comenta aqui pra mim. Dependendo do feedback de vocês aí na 12, eu posto um vídeo dela aí. E foda-se. Nós rebentamos logo com esse servidor brasileiro aí. E já caga com tudo. Mas, então, é isso. Tamo junto. Fiquem com a gameplay. Um beijo e até amanhã. Nossa, o jogo me deu duas 12, véi. Obrigado, jogo. Que emoção. Máscara. O cara tá sem colete. Tá todo cagado. Tamo junto, bebê. Gente, eu tô achando o time to kill do jogo bem mais rápido. Vocês também tão achando? Tá bem rápido, véi. O time to kill. Não tá igual tava antes, não. No Warzone 2. Isso aqui é um loadout? Ué. Aí eu não entendi. Foi nada, viu? O cara da sniper tá lá até agora. Vamos lá. Pescar ele. Tomou o pipoco. Pô, irmão. Aí você trolou, né, véi? Você tomou um tiro. Você acha que não vai tomar dois? Não foi tiro no peito aqui não, hein, rapaziada? Nossa, morri. Por que é que eu fiquei duro? O que é isso? O cara tacou... O pau de choque é muito forte, mano. Mano, o pau de choque não deixa você correr, velho. Que? Cara, o pau de choque gruda o C no chão, mano. Parece o Warzone 2, original. Tá muito quebrado isso aqui, mano. Rapaziada. Tô com medo disso aí, mano. Imagina você tentar ensabuar. O cara tá com o pau de choque no C, véi. Mano, não tem como ensabuar. Você fica assim, ó. Grudado, grudado. Essa classe da Renete tá muito cagada, véi. Eu preciso da classe do Legacy. Renetinha aqui me deixou na mão, mano. O cara já tava todo cagado ali. Ainda conseguiu me matar. Tá, que ele tacou o pau de choque, mas... A Renete podia ter matado ele ali, véi. O cara tá postando corrida aqui, rapaziada. Sai de mim imediatamente. Eu vou mandar o C pra além. Ah, não deu. Será que foi no peito isso aí, rapaziada? Eu não vi se foi no peito ou se foi na cabeça. Vamos ter que testar isso aqui, hein. De qualquer forma, eu tô gostando do... Do feeling dela. Se brincar, nós vamos jogar de MCPR, véi. Mesmo os caras nerfando. Pra close mesmo, saca? Pô, vou rushar de sniper de close. Vai ser o quê? A sábia é três tiros pra matar. Ah! A sábia é três tiros pra matar. A long boa é três tiros pra matar. E demora 400ms. Dependendo, isso aqui vai ser o meta, rapaziada. De close. Só que assim, existe a chance dela tá bugada, né? De matar com tiro no peito. Beleza, os caras vão arrumar. Aí tem que ver como que ela vai ficar depois. Se ela ficar usável depois... Ah lá, ó. Essa daqui já não matou, por exemplo, ó. Eu tive a impressão que foi na cabeça aquilo ali. Esse aqui foi na cabeça. É, rapaziada. Tá sendo a melhor até agora, viu? A melhor pra close até agora. Quem lembra? A época da Suíza e da Magnum. A Magnum do Black Ops. Aquela gigantesca. Nossa, véi. Que delícia, cara. Puxadão de Suíza aqui, ó. Metendo Quickscope na Rebirth. Na hora que eu errava um tiro, acertava no peito, tirava os coletes tudo do cara, puxava a Magnum. Era um tiro em qualquer lugar, mano. Qualquer lugar do corpo, já era. Mano. Aquilo ali era o estilo, véi. Eu acho que uma coisa que a gente nunca vai ter de volta... Era o estilo do Warzone 1. Aquele jogo era estilo demais, mano. Nossa Senhora. E você podia jogar de tantas formas, né? Tantas gameplays diferentes uma da outra. Esse aqui parece que você tem menos possibilidades de fazer coisas diferentes. Pô, na moral, essa camuflagem aqui no escuro, rapaziada. Coisa linda, véi. Olha isso. Nossa Senhora. Você tá maluco, meu mano. Essa aqui ficou caprichada. Gostei. Eu acho que foi no peito, rapaziada. Eu tô achando que ela tá matando, véi. Tô achando que foi no peito, não foi? O foda é que eu tô sem a faquinha de arremesso, véi. Acho que essa classe aqui tá errada. Eu acho que dependendo da distância, ela vai tá matando com um tiro no peito. Tá bugado isso aqui, 100%, rapaziada. É coisa de dois dias eles vão arrumar. Vocês chegaram a ver esse cara? Senta. Senta, meu mano. Senta e fica quieto. Essa classe tá OP, rapaziada. O moleque snipando de longe ali, ó. O cara é bom, meu mano. O cara é bom mesmo, rapaziada. O cara não errou um tiro, véi. Tô impressionado. Nossa, gostei muito dessa classe aqui, rapaziada. Eu acho que pra jogar a Ruxano vai ser ela. E aí Eu acho que... Irmão, você não sabe com quem Você tá mexendo, né, meu mano Só pode Cadê esse safado Tirando inimigo nas costas Enquanto o outro sniper Tava me mirando Dá licença, tá? Fica de boa aí um pouquinho Quebrou meu carro Estragou minha play Cadê o sniper? Fugir não E o bagulho é louco, mano Agora eu descobri minha classe Me dá uma sniper cagada Não escomba ela com a 12 Quebradaça Agora eu preciso sair do aberto, velho Urgente Oi, Marmão Não queria fazer isso com você Mas Os caras não me deram sniper boa, né Aí sabe como é que é Os caras me dão sniper cagado Tem que fazer o quê? Tem que jogar de 12 Olha que moleque vagabundo Mandou o negócio de frente à loja, velho Morri Eu queria passar na loja ali Não vai ter como O cara tomou tiro de sniper Foi dali de cima, ó Mas era de cima da onde, hein? Era daqui? Acho que era aqui, ó Irmão, você não tá safe não, hein Tá safe não, meu mano Tá perigoso pra ser O cara grudou o bagulho em mim, mano Só tinha 10 Peace